Quando ele está caminhando em círculos, ele está perguntando para a gente se a gente vai tirar ele daí. Olha como está bem alimentado. E cadê a mulher dele? Tá, ele já está separado. Não é porque não precisa se lançar todo dia que ele tem. Ele tem uma namorada pelo menos? Oi? Ele tem uma namorada pelo menos? Não, ele morava com o irmão dele, mas o irmão dele morreu faz poucos meses e agora ele está sozinho. Morreu aqui? Morreu aqui. Por que? Onde é que estão os restos mortais? Tem uma parte do zoológico que fica só a parte dos animais que acabam sendo enterrados lá, que é depois do hospital veterinário. Eles foram enterrados? É, todos eles passam pela necrótica para eles saberem a causa da morte e depois eles são enterrados lá. E ele morreu do que? Ele estava em coisa tão pequena, não gostei dessa jaula. É que como o zoológico é muito antigo, as estruturas deles acabam sendo muito antigas também. Então, antigamente, eles não tinham muita noção de como os bichos iam viver num ambiente assim, sabe? Tanto é que macacos, chupanzé, que é um animal bem grande, eles ficavam num espaço muito pequeno, sabe? É bem triste. Tô muito sentido de ver daqui dentro. É por isso que... Mas isso não tem mais nem como voltar pro habitat. E agora o zoológico vai ser privatizado. A gente tá feliz que vai melhorar bastante a... Pega um, vocês vão seguir. Pra mim não. Não, eu não preciso. Pra mim não. Porque eu já me molhei, eu já vou me molhar pra tratar o zoológico também. Tá, pega isso. Isso aí é uma cheia ali. Isso aí é pra te fazer. Então... Aí é pra te fazer as coqueniazinhas do lado do outro lado. Mas fica feliz porque os bichos, eles estão aqui por causa que as pessoas fazem mal pra ele, sabe? Então, se as pessoas se conscientizassem, tentassem fazer algo diferente, os bichos não vão precisar viver assim. Eu tô bem triste de ver ele nesse quadradinho de nada. Mas ele vive bem, sabe? A gente acredita. Ele come bastante. Ele come muito, ele tem uma vida super boa, assim, da alimentação que ele ganha. Ele quer ir. Ele é nutricionista deles? Sim. Ele é veterinário, ele segue uma dieta controlada. Então, tudo é certinho pra eles. Ele quer correr. Viver da melhor forma. Ele quer correr, cara. Quantos anos ele já tem? Eles são bem novos. Eu não sei a idade certa deles. Quantos anos ele vive? Eles vivem mais ou menos uns 20 anos. Me dá um guarda-feira. Você tá mais dirigido? Ó. Pode pegar esse. Não. Não. Deixa esse pequeno contigo e deixa um grande pra mim e pra ele. Não, pega esse. Não, eu vou ficar sem. Não. Pega aqui. Pode ficar. Você tá com ele. Pega esse grande. Não. Fica aqui um pouquinho com ele que ele vai aqui do... Isso. E o leão, essas coisas... O leão morreu, como eu tava falando, ele tinha 21 anos. E a idade deles é 20 anos, mais ou menos. Então, ele já tava bem velhinho, ele já tinha vários problemas e ele acabou morrendo. O dele é Dan. O leão dele? 20 anos. O tigre, o nome dele é Dan.